Família, me desculpa, me desculpa, me desculpa, mas eu não ia conseguir viver sem a CACL, me desculpa, eu vivo financeiramente e alguém tem que parcar lá com esses pesos de tudo lá, então, pra não deixar peso pra ninguém, eu fiz isso. É triste, é triste minha gente, mas o BG começa com a tragédia que chocou o país nesta sexta-feira. O que você ouviu aí é a voz, é a mensagem que o policial militar mandou aos familiares depois de matar oito pessoas, seis da família dele, incluindo três filhos, a mãe e o irmão. E duas pessoas que não tinham nenhum parentesco com ele. Você ouviu aí um trecho, um trecho do pedido de desculpas dele à família depois da tragédia, depois dos crimes que ele cometeu. E aí dentro do carro ele tirou a própria vida. Oito pessoas mortas e depois ele tira a própria vida. Mas o que é que nós temos por trás de toda essa história? O que teria motivado tudo isso? Você acompanha a partir de agora comigo, tá? Eu vou lá pro BG Oeste, já temos reportagem acompanhando esse caso e a Camila Morato. Vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre isso agora de manhã. ...do oeste do nosso estado. Essas duas cidades são Toledo e também Céu Azul. E tudo aconteceu na quinta-feira à noite, logo depois que esse EPM teria encerrado um expediente de trabalho. Trabalhou em um dia normal, não teve nada de diferente durante esse dia de trabalho. Logo depois ele teria ido pra casa na cidade de Toledo, onde morava com a esposa e os filhos. Nessa casa, nesse momento, estavam a esposa e a filha mais velha de 12 anos, que era a filha desse policial e enteada dessa mulher. Nesse local, ele teria discutido com a esposa e logo depois teria saído dali e ido até a cidade de Céu Azul pra buscar os outros dois filhos menores, que estariam na casa dos avós, passando alguns dias por conta das férias escolares. Nesse local, ele teria tentado retirar os filhos de lá, mas foi impedido pelos avós. E foi nesse momento, de acordo com dados repassados pela polícia, que ele teria atirado e matado essas duas crianças. Um menino de apenas 4 anos de idade e uma menina de apenas 9 anos de idade. Logo depois de cometer esse crime, esse homem, esse EPM, o Fabiano, ele teria voltado pra cidade de Toledo. Onde teria ido, então, até a casa da mãe dele, onde estavam a mãe e o irmão, que tem uma deficiência. Nesse local, ele teria também matado essas duas pessoas da família e logo depois, ele seguiu, então, em direção à casa da esposa novamente. Nesse trajeto, na casa da mãe dele até a casa da esposa, ele teria cometido outros dois crimes. Ele matou outras duas pessoas, um jovem de apenas 17 anos e um outro rapaz de apenas 19 anos, que, de acordo com as primeiras informações que nós tivemos acesso, eles eram desconhecidos. Não tinham nenhum tipo de vínculo com esse policial. Logo depois, ele continuou esse percurso, chegou, então, na casa da esposa dele. E nesse local, ele teria, então, matado a esposa e a filha mais velha dele, de apenas 12 anos de idade. Logo depois de cometer esses crimes, ele saiu desse local e acabou tirando a própria vida, antes mesmo que a polícia militar chegasse até ele. Os policiais já estavam em busca desse PM. Isso porque, durante esse trajeto que ele fazia entre as mortes, ele estava enviando áudios no grupo da família e comentava, inclusive, sobre essas mortes, sobre esses crimes. Pediu até mesmo, inclusive, desculpa pelos familiares e deu ali uma série de motivos. Em um desses áudios que ele enviou no grupo da família, ele disse que a motivação desse crime teria sido uma possível discussão, um desacerto com essa esposa dele. De acordo com esse áudio, ele disse que a esposa teria dado a entender em uma discussão que ela não queria mais nada com ele, que ela iria, então, se separar. E foi isso que teria causado, então, essa sequência de crimes. O que teria justificado? Algo pode justificar tamanha crueldade? Matou algumas vítimas com violência, inclusive? Esse áudio que a Camila comentou com a gente, inclusive, nós tivemos... Bom, gente, nós estamos acompanhando, tá? Nós estamos acompanhando o Balanço Geral Oeste, que é apresentado pelo nosso colega, o Wagner Kratz. O Wagner Kratz é o apresentador lá do BG Oeste. Os nossos repórteres estão em Toledo, estão também em Céu Azul. Então, assim que nós tivermos nova entrada ao vivo lá da região oeste, eu trago informações para você. Agora, eu quero conversar com a Thaís Travessoli, porque a Thaís também está acompanhando daqui. E a Thaís Travessoli tem mais informações para a gente também. E eu quero saber da Thaís o seguinte, a polícia militar já se manifestou sobre essa situação? Thaís Travessoli, boa tarde para você. Já sim, Jásson. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Todas as equipes da RIC Record TV estão atualizando as informações para informar para você que está acompanhando aqui o Balanço Geral desse caso grave que aconteceu em Toledo. Sim, Coronel Hudson, da Polícia Militar do Paraná, já se manifestou a respeito do que aconteceu hoje pela manhã em coletiva de imprensa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui para você que está acompanhando o BG o que é que foi dito por parte do Coronel. Jásson, nós sabemos que o policial militar Fabiano, ele tinha 37 anos de idade, estava na corporação desde 2010 e sempre trabalhou na região de Toledo. Nós também temos a identificação das vítimas, os nomes, as idades e como você disse, Jásson, a maioria familiares do policial Fabiano. A morte, a primeira morte, nós temos aqui a informação da Caciele Moreira Mendes Garcia, que era a esposa do Fabiano. Ela tinha 28 anos de idade. O Miguel Augusto da Silva Garcia, filho, o menininho de 4 anos, também filho do policial Fabiano. A Camille Rafaela da Silva Garcia, filha de 9 anos de idade. A Amanda Mendes Garcia, a filha de 12 anos de idade, essa filha do primeiro casamento do Fabiano. A dona Irene Garcia, a mãe do Fabiano, uma senhora de 78 anos de idade. A mãe do Fabiano foi morta com facadas pelo próprio filho. Também o Claudio Miro Garcia, irmão do Fabiano, que foi morto a tiros, 50 anos de idade. O Caio Felipe Siqueira da Silva, que não era conhecido do Fabiano. O Caio Felipe tinha 17 anos de idade. E o Luiz Carlos Becker, que também é desconhecido do policial militar Fabiano. Luiz Carlos Jásson tinha 19 anos de idade. Nesse caso aqui, os dois, então, os dois rapazes de 17 e 19 anos de idade, não tinham nenhum tipo de envolvimento até então com o policial Fabiano. E assim que ele retorna para a cidade, ao se deparar, ao estar perambulando ali pela região, essas são as informações iniciais da polícia, que estavam ali na região, essas pessoas passando, e também foram vítimas do policial militar do Fabiano. Jásson, até pergunta aqui para a nossa direção se a gente já tem no ponto essas entrevistas com o Coronel Hudson, porque pela manhã ele se manifestou, sim, a respeito do que aconteceu e comentou, inclusive, da possibilidade de ter sido algo planejado por parte do Fabiano, do policial militar, a partir do que aconteceu, né? Porque ele trabalhou até 7 horas da noite, é um dia normal de trabalho, depois ele se encaminhou até para casa e aparentemente estava tudo bem, e aí os crimes começaram a acontecer. Jásson, devolvo para você. Muito bem, se a gente já estiver no ponto, vamos ouvir, porque hoje de manhã o Coronel Hudson, o comandante-geral da Polícia Militar, o comando da Polícia Militar está em Londrina, que em Londrina, inclusive, foi feita ontem uma simulação, né, de um atentado a uma empresa de transporte de valores, até depois daquele problema lá em Guarapuava, então o comando está lá. E ele falou hoje sobre essa situação, depois também ele falou também sobre a situação lá de Foz, né, daquele crime que envolveu o guarda municipal e o agente penal, tá? Mas aí é o seguinte, o Coronel Hudson daqui a pouco, então nós vamos trazer. Posso chamar? Ok, então agora, vamos lá. Agora eu tenho no ponto para você a sonora do Coronel Hudson. Vamos ouvir o que ele disse hoje de manhã. Por volta das 23 horas, ele levou para o cunhado, informando que havia matado a esposa, a senhora Cassiane, de 30 anos, e a filha do primeiro relacionamento dele, uma adolescente de 12 anos. Saindo dali, ele foi até a próxima sua residência, a casa da sua mãe, onde ele matou a facada da mãe, uma senhora de 79 anos, e o irmão, a tiros, disparo de arma de fogo, um senhor de 50 anos de idade. Logo em seguida, ele foi até Céu Azul, município vizinho, na casa dos avós maternos, onde ele tirou a vida da filha de 8 anos de idade, com disparo de arma de fogo, e do filho de 4 anos de idade, também com disparo de arma de fogo. Ele saiu de Céu Azul, veio até Toledo novamente, onde encontrou duas pessoas que transitavam na rua, do sexo masculino, um rapaz de 19 anos e outro de 17 anos, e tirou a vida dessas pessoas também, com disparo de arma de fogo. Logo em seguida, ele gravou alguns áudios para a família e amigos, explicando a situação, o que deu a entender como um fator de motivação para toda essa tragédia, foi a separação dele, que ele não estava aceitando a separação, e efetuou um disparo de arma de fogo contra a própria cabeça, vindo à obra. E aí tem mais, a PM, inclusive, também emitiu uma nota, dizendo que o policial militar, ele não tinha histórico de problemas psicológicos, e trabalhava como motorista do coordenador do policiamento da unidade, o comandante da unidade, ele era o motorista do comandante da unidade. E a gente preparou até uma tela para você estar me acompanhando, para você entender mais ou menos tudo isso que o coronel Woodson disse, e as informações que a gente tem do que teria acontecido. O que acontece, minha gente? O soldado, o soldado trabalhou então até às 7 horas da noite, sou ontem, sou ontem, trabalhou até às 7 horas da noite, cumpriu o plantão dele, normalmente, como fazia sempre, aí, às 11 horas da noite, às 11 horas da noite, ele matou a esposa e a enteada de 12 anos. Isso em Toledo. Seguiu para a casa da mãe, matou a mãe e o irmão. Viajou 60 quilômetros até Céu Azul, matou os outros dois filhos que estavam de férias, curtindo, aproveitando as férias, julho é período de férias. Voltou para Toledo, matou dois jovens de 16 e 19 anos, e aí, logo depois, ele cometeu o suicídio. A gente tinha uma outra informação, na cronologia dos fatos, mas essa é a mais atualizada. O fato é que tudo ainda está sendo apurado. As pessoas, a polícia militar, a investigação está tentando ainda entender exatamente como tudo aconteceu. Mas agora eu quero voltar, então, com a nossa Thaís Travensole, porque ela tem mais informações para acrescentar para a gente nessa cobertura completa que o Balanço Geral vai trazer para você hoje. Estamos trazendo já, já começamos a trazer para você. Thaís. Bom, Jásson, como eu disse, o policial Fabiano estava na corporação desde 2010, sempre trabalhou na região de Toledo, e o coronel Hudson, da Polícia Militar, também comentou que Fabiano era um excelente profissional, que ocupava um cargo de confiança na Polícia Militar do Paraná. Vamos ouvir, então, essa fala do coronel Hudson. A função que ele exercia, que é motorista do oficial do serviço, é uma função de confiança, são escolhidos os melhores policiais para essa missão. Então, não havia nenhum indicativo fora essa questão da separação e algumas dívidas que ele tinha. Não tinha nada que desabonasse a conduta do soldado Fabiano. Não tinha nada, era um excelente profissional, como foi dito, causou estranheza, surpresa e decepção para todos nós, aí, essa situação. E segundo o coronel, pela ordem dos fatos, né, pela cronologia, se a gente parar para pensar, o horário que ele sair do trabalho, primeiro vai para casa, depois vai até a casa da mãe, e depois vai a outra casa em que estavam os filhos, tudo indica que foi um crime pensado pelo policial militar Fabiano. Veja só essa fala do coronel Hudson. Às 23h, à meia-noite e meia, foi que ocorreu o fato. Não sabemos se os primeiros homicídios foram às 23h. Mas ele teve tempo, né, e deslocamento de uma região para outra para se arrepender ou para não fazer aquilo que ele fez. Então, eu presumo que ele já tinha um planejamento, já tinha a intenção de fazer tudo isso, e estava decidido a fazer, e infelizmente ele fez isso. E, claro, a Polícia Militar do Paraná, Jasson, se manifestou por meio de nota também, também com essa entrevista coletiva do coronel Hudson, e lamenta profundamente o que aconteceu na região de Toledo. Pois é, ele, pelo que a gente observa no áudio, inclusive, que ele mandou a família, doutora Márcia Marcondes, pedindo desculpas, ele estava muito descontente, e isso teria afetado ele diretamente o fato de uma possível separação, né, que ele estaria vivendo. Diz que teria também problemas de dívidas, problemas financeiros, e que não queria, com o ato dele, deixar ainda mais problemas para a família, por isso ele teria tomado essa decisão de matar a mãe, matar a irmã, e ainda tirar a vida dos filhos. Doutora Márcia, uma história triste para começar na sexta-feira. É, Jackson, considerando essa cronologia, que tudo se inicia com o feminicídio, ou seja, com o fato de ele ter matado a própria esposa e também a filha, inclusive, de um casamento anterior, dá-se a entender que aí começou a desmoronar a vida dele, ou seja, como é que ele se reportaria à própria mãe sendo o autor de um homicídio, né? Como é que os filhos ficariam depois tendo uma mãe morta e um pai preso? Talvez essa confusão na literatura traz algumas situações assim, essa confusão toda na cabeça dele fez com que, de uma situação muito ruim, que ou seja, do feminicídio, ele conseguiu achar soluções para não machucar as outras pessoas, né? Dentro da cabeça dele, é claro que a gente não acha sequer justificável isso, né? Mas dentro da cabeça dele, uma forma de não fazer com que os outros sofressem pelo ato dele. Então, ele acaba eliminando a vida dessas pessoas, incluindo a mãe dele, uma idosa, até uma criança de 3 anos, né? Muito obrigado pela grande audiência que nós temos aqui na hora do almoço. E eu digo para você o seguinte, a melhor cobertura sobre esse caso, você vai acompanhar aqui no Balanço Geral, contando passo a passo tudo o que aconteceu, o que teria motivado esse soldado da Polícia Militar a matar 8 pessoas, entre elas, 6 da família dele. Eu quero trazer mais uma vez aqui para você, você que está chegando agora, você que está me acompanhando aqui na RIC TV, o áudio em que ele pede desculpas por ter cometido os crimes, por ter feito o que ele fez. Ouça comigo. Família, me desculpa! Me desculpa! Me desculpa, mas eu não ia conseguir viver sem a CACIER. Me desculpa. Ela já não estava mais se importando muito do jeito que eu ia lidar com ela. Não estava mais se importando se eu ia dar atenção para ela ou não. E ela deixou a entender que ela não fazia questão de continuar comigo. Então, se é assim, como eu dediquei toda a minha vida para ela, e eu dediquei de tudo, de todo coração mesmo. Eu desisti de pensar em qualquer outra pessoa, pensar em pular a ser, qualquer coisa, para poder dar atenção, dar valor para ela. Eu entrei num momento de depressão, fui entender esse jogo, para mim, um áudio de escape, para mim, depressão, e me distanciei dela. E ela se acostumou com isso. E daí, agora, ela disse que tanto faz. Então, se ela tanto faz, ela não quis mais ficar comigo, falou que possivelmente ia se parar, que não ia querer ficar comigo do jeito que eu sou, que eu sou, as coisas do meu jeito e tal. Então, se é assim, eu estava querendo fazer isso mesmo, porque eu já não consigo conviver com a situação da minha mãe lá. O problema é que tem alguém, eu vivo financeiramente e alguém tem que marcar lá com as despesas de tudo lá. Então, para não deixar peso para ninguém, eu fiz isso. Problemas de relacionamento, depressão, né? E problemas financeiros. Tudo isso teria mexido com a cabeça desse soldado da Polícia Militar, até então, um policial exemplar, homem de confiança do comandante da unidade, motorista do comandante, infelizmente, acabou cometendo essa tragédia na noite de ontem, madrugada de ontem, ali na região oeste do nosso estado. A Thaís Travessoli tem mais informações para mim, não tem, Thaís? Tem sim, Jássio. Nós temos várias informações, porque agora também nós temos posicionamento da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Eu tenho aqui uma nota que foi encaminhada para a nossa equipe de reportagem. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná lamento o caso que ocorreu em Toledo e Céu Azul, informa que as polícias civil, militar e científica não medirão esforços para apurar a motivação dos fatos. Também diz que foi instaurado inquérito policial nas delegacias, ambas as cidades, né, de Toledo e também Céu Azul, que perícias foram realizadas nos locais e as equipes de investigação seguem na coleta de informações e realizam diligências para concluir o caso. Também diz a Secretaria de Segurança Pública do Paraná que, segundo a Polícia Militar, o policial que prestava serviços no 19º Batalhão em Toledo, não tinha histórico que pudesse indicar problemas psicológicos. A Secretaria também diz que conta com um programa de atenção psicossocial, já são implantados em todo o estado desde 2020 para oferecer atendimento psicossocial a servidores e familiares. Nesse caso, as equipes de atendimento de Foz do Iguaçu, Toledo, já estão atuando no suporte à família das vítimas. Além disso, uma equipe da capital também irá para a região para fornecer todo o apoio necessário. Jasson, nós também já temos aqui, assim que você quiser, a gente já pode repassar aqui também um posicionamento, uma nota oficial da Polícia Militar do Paraná lamentando o que aconteceu na cidade de Toledo. Ok, Thais, já voltamos com essa nota e também com mais informações, inclusive, direta e ao vivo lá da região oeste do nosso estado, onde tudo aconteceu. Deixa eu dar esse recado rápido para você do seu estado. Chocou o Brasil inteiro, já é assunto, né? Em todas as redes, é assunto na internet, nas emissoras de TV, no Brasil todo. O policial militar que matou oito pessoas, entre elas, seis pessoas da família dele, a mãe, três filhos, o irmão, duas pessoas que ele encontrou na rua, não tinham nada, não tem nenhum grau de parentesco, por enquanto, o que se sabe é isso. As investigações continuam. A Polícia Militar, inclusive, emitiu uma nota e a Thais Traveçó, ele já vai contar para a gente o que a Polícia Militar fala sobre esse caso, mas antes eu quero mostrar para você, você que está chegando aqui comigo agora, você que está ligando aqui na RIC TV, eu quero trazer a cronologia dos fatos, o que aconteceu? Ontem, o policial trabalhou até as sete horas da noite, às sete horas da noite, entregou o plantão dele. Aí, ele matou a esposa e a enteada, não é a enteada da esposa, tá? O casamento. Isso, filha dele do primeiro casamento, então ele matou os três filhos. Seguiu para a casa da mãe, matou a mãe e o irmão. Aí, minha gente, ele viajou 60 quilômetros de Toledo até Céu Azul, matou os outros dois filhos, voltou para Toledo, matou dois jovens, um de 16 e outro de 19 anos, e aí, cometeu o suicídio. Nós já mostramos o áudio, daqui a pouco eu vou repetir para você, mas ele teria problemas de relacionamento, depressão, ele fala alguma coisa de jogo, não está muito claro isso, se ele tinha usado o jogo como forma de sair da depressão, essa é a impressão que dá, não sei, a gente vai confirmar ainda tudo isso, né? O fato é que problemas de relacionamento, depressão e dívidas, problemas financeiros, talvez tenham sido aí os problemas que motivaram aí esses crimes todos que aconteceram. Vamos ver aqui a distância, nós temos aqui um mapa que foi preparado, veja bem, tudo começou ali em Toledo, minha gente, são 60 quilômetros, e como disse o próprio Coronel Hudson, tudo teria acontecido mais ou menos entre a meia-noite e duas e pouco da manhã, foi mais ou menos isso que disse. 11 horas. É, 11 horas, é isso, doutora Márcia? Exato. Então veja que ele começa a atirar e atirar a vida das pessoas ali no oeste, vai até a Céu Azul e volta. Thaís Travensole, o que que diz a Polícia Militar em relação a isso? Sei que ela já emitiu uma nota agora há pouquinho, né, Thaís? Sim, Jásson, além desse pronunciamento do Coronel Hudson, também tem uma nota da Polícia Militar do Paraná, diz o seguinte, essa nota que está consternada e lamenta profundamente o ocorrido nas cidades de Toledo e Céu Azul, que o policial militar que prestava serviços em Toledo não tinha histórico que pudesse indicar problemas psicológicos, que atuava como motorista, como você disse, motorista do coordenador do policiamento da unidade, que desde dezembro de 2020 a região conta com o apoio dos programas, né, que disponibiliza atendimento psicológico e social aos militares e dependentes com profissionais contratados para atuar nas organizações policiais militares. Então, pela nota também da Polícia Militar e, claro, a nota que eu falei agora há pouco da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, eles não tinham conhecimento de nenhum quadro, de nenhum problema psicológico por parte desse policial militar, mas como a gente viu nesse áudio, né, Jasson, esse áudio que é assustador, ele comenta de um quadro de depressão, mas a Polícia Militar então não tinha conhecimento do que estava passando esse policial militar, Jasson. Também para complementar a informação, né, essa ordem dos fatos que você mostrou agora há pouco aqui na tela, ele teve tempo, entende-se a investigação nesse momento que esse deslocamento de 60 quilômetros, ele teve tempo para desistir da continuidade dos crimes, mas mesmo assim continuou, deslocou por 60 quilômetros e lá continuou cometendo mais crimes. Taís, a gente vai voltar a falar daqui a pouco, nós vamos conversar com as nossas equipes de reportagem da região oeste, que estão também dando uma cobertura do fato lá onde tudo aconteceu, Toledo, Céu Azul, né, informações direto lá de Cascavel, com o Wagner Kratz, com a Camila Rorato, enfim, com toda a nossa equipe que está lá, e daqui a pouquinho eu volto então com esses assuntos para você aqui no nosso Balanço Geral, com a cobertura, a maior e melhor cobertura desse caso é aqui no Balanço Geral para ter certeza disso. Tá bom? Nós tivemos mais um incêndio esta semana, gente. Mais um incêndio esta semana. É o terceiro incêndio seguido esta semana. Vamos ver como é que foi o desta madrugada. Acompanhe. Pode soldar a reportagem. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Segura aí. Já está o que aqui? Espera aí, espera aí, não, que ela está dando uma olhada no texto. Está certo, está certo. Eu sei, é muita oferta.